Bom dia pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui na quadra 425 para mostrar para vocês os prédios da Apex. Apex Engenharia, ela construiu aqui cerca de 300 apartamentos, são apartamentos conjugados a partir de 127 mil, onde você pode comprar até 100% financiado. Então, não perca essa oportunidade, estou aqui de máscara para mostrar para vocês que nós estamos com todos os cuidados diante essa pandemia. Então, venha conhecer os nossos apartamentos, venha sair do aluguel, tá? Eu vou virar a câmera agora e vou mostrar para vocês os nossos apartamentos aqui na 425. Então, pessoal, esses aqui são os nossos apartamentos. Ali embaixo a gente tem o Safira, que é o que a gente está vendendo agora. Aqui a gente tem o Terracota, aqui o Bordô, tá? A gente tem mais um lá em cima, acho que dá para vocês verem, né? Que a gente tem mais um prédio lá em cima. E temos aqui também o último que a gente está já quase finalizando as vendas, que é o Bordô, tá? Então, assim, entre em contato comigo, venha comprar o seu apartamento, tá bom? Temos estacionamentos aqui, ó, estacionamento público aqui na frente. O pessoal aqui do Bordô já está morando, tá? Então, aqui a gente já está com eles entregue, o pessoal já está morando. Vocês veem que aqui coloca os carros, tá? Aqui também nós temos outros estacionamentos e agora vamos estar entregando o Terracota e o Borgonha. Então, não perca a sua oportunidade de sair do aluguel.